As elites perderam a eleição pela quarta vez. O senador S. Neves foi derrotado. Ele não pode querer incendiar o Brasil porque foi derrotado. O que eles não viram é que o problema não é a edição da corrupção. O que é a edição que nós tocamos fazer? O senhor S. Neves, eu denunciei diversas vezes, mas ninguém investiga o senador S. Neves. Ninguém investiga um helicóptero com 500 kg de cocaína em Minas Gerais, nem dois aeroportos foram movidos na fazenda dele. Então a edição é sobre o Brasil. E o Brasil do presidente Lula é o Brasil do povo, é o Brasil para todos. Não é o Brasil apenas para a elite. Essa é a discussão. Como eles perderam a eleição, eles não querem fazer esse debate. Então eles inventam outro tema. Mas nem esse tema eles debatam direito. Porque foram eles que votaram o favor de continuar, por exemplo, o financiamento privado de empresas. Se é para falar contra a corrupção, por que não querem o financiamento que não seja de empresas? Mas eles querem continuar porque eles podem receber das empresas. por que são ricos, por que são milionários, por que tem por trás da TV Globo, a Rede Globo, que está fazendo um papelão, um golpe que ela está ensaiando, faz num jornal nacional de noite, já sabendo o que vai acontecer no outro dia, não fala nada do Cunha. É isso que nós estamos vendo. Um golpe sendo desencadeado no Brasil. Agora, acho que o povo brasileiro, aquele que saiu da miséria, aquela negra que está na universidade, aquele negro que tem um carro e que pega a mãe que é empregada doméstica para poder ir no trabalho, acha que essas pessoas vão se calar, que eles vão dar um golpe no Brasil, na frente de todo o povo brasileiro, por causa de mentira da imprensa golpista brasileira, com esse senador irresponsável, esse moleque que mora no Rio de Janeiro, que fez mal para Minas Gerais. É isso que acho que o povo brasileiro vai permitir. Nós vamos resistir. Não vai ter golpe no Brasil. Não vai ter golpe porque o povo não vai deixar ter... O que eles vão fazer? Depor o presidente Dilma e empossar o rei, Aécio Neves? Ele tem moral para governar o Brasil? Alguma moral? Ele é um sujeito que está denunciado para todo lado, corrupto. Fala em algo que contou, Aécio é um corrupto. Eu já demonstrei a corrupção dele. Esse debate ele não topa fazer. O que é ele? Ele é que é o arauto da moralidade do Brasil. Que moral ele tem para derrubar a presidenta Dilma? Vão colocar o que no lugar? Um bandido?